E aí O like dá se reformulou completamente depois dessa alteração Correia vem aqui pra posição dele de origem, né? Lateral esquerda Tá sentindo, ele tá chorando Deu até um soco ali no banco O coraçãozinho aqui é sacanagem ainda É, aí não pode, não pode Olha o cruzamento pra ele, o toque de cabeça GOOOOOOOL E aí o Ferreirinha Se livrou da marcação, tá no mano Botou na frente, tá na área De mais o cruzamento Consegue o drible, o leu A bola explode na zaga, vai pra fora Mas bateu nele de volta, né? Na evolução da jogada O Lima Aí só passe pro Angulo Pro Eraço no pivô Rolou um pouco mais atrás Vem a chegada ali, o cruzamento Pro gol, pegou o Breno Deu na bola, Angulo ficou com ela O passe pro Eraço Tá no mano, botou na frente Saiu o Breno O toque por cima Consegue salvar o Rodrigues A bola tá viva ainda Veio o Angulo Bateu pro gol, pegou o Breno Bem colocado pra praticar ali a defesa E o Juan salvou em cima da linha, né? Foi o Juan, foi o Rodrigo Foi o Juan Só mais o 10 do Grêmio Tomou a bola pro Matheus Henrique Enfiada de bola na frente Pro Diego Souza Chegou na frente Vem cá na marcação Faz por dentro Consegue ali o cruzamento A bola pro Jean-Pierre E aí a bola chega no Jean-Pierre A passada pro Léo Na hora do bate Na hora do chute Vem por baixo ali pra fazer O shorts ali O cruzamento do Rafinha A bola pra área Subiu o Diego Souza De cabeça A bola vai pra fora Subiu bem Tá ganhando todas pelo alto Quase, quase o segundo do Diego Vamos rever, ó Aliás, que classe E deve assumir a equipe Nos próximos dias Olha o contra-ataque do Grêmio A bola com o Ferreirinha Encara ali a marcação Consegue a virada aqui Bolão Pro Matheus Henrique Tá na área Dominou Encarou Faz o cruzamento Subiu ali Pegar bem essa hora Vamos logo Vamos ver o Léo Pereira Na chegada do cruzamento A bola por baixo Tá viva na área Chegou atrasado O Léo Pereira O Diego Souza também E a bola vai pra fora O corte da zaga Por... Ali o Juan Bola por cima Pro Eraço Tive a sensação Do domínio no braço Veio o chute Pro gol A bola vai pra fora Leva um susto Ali o Breno Vem ali É o Lima Batida direto Pro gol Espalma Breno Vai no canto O Bruno Cortes Desta vez Não em velocidade Que na verdade Era o Rodrigues Cabelo parecido Mas que show O Matheus Henrique Cobra Rolou atrás Pro Rafinha Levantamento A bola pra área Diego Souza Ajeitou O toque pro gol 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 Do Grêmio Ele tentou Toca ali pelo meio Duarte pega na sequência Traz por dentro Abriu espaço Bateu pro gol É gol 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 Gol